Esse vídeo é pra você que está afim de trocar de carro e iniciar seu ano com estilo. Afinal, foi anunciada uma oferta incrível de um carrão da coleção particular de ninguém menos do que Sebastian Vettel. O carro é um Nissan GTR Black Edition totalmente preparado. E embora o ano do carro não seja tão atual, já que ele é um modelo de 2012, ele nunca foi usado e está praticamente zero, marcando apenas 150 quilômetros rodados. Para ter essa máquina, o valor não é tão alto, sendo pedido apenas 250 mil euros, convertendo para reais hoje algo próximo de um milhão e meio de reais. Mas ó, fica tranquilo, porque é importante enfatizar que de acordo com o anúncio, pra facilitar a sua compra, esse carro pode ser financiado em suaves parcelas. E me conta aí, o que achou do carrão que Vettel está vendendo?